Aqui é o Melhores da Base e hoje é dia de Fala Pra Mim. Em 2003, numa partida entre Irã e Dinamarca, o Irã vencia por 1 a 0 e o defensor iraniano escuta um barulho da torcida e acredita ter sido o apito do árbitro, finalizando o primeiro tempo. Com isso, pega a bola com a mão. Para sua surpresa é marcada a penalidade. Vigarst, percebendo o que acontecera, corre de encontro ao seu treinador, Olsen. E depois de consultá-lo, volta para cobrar a penalidade. E cobra a penalidade, intencionalmente e para muitos, surpreendentemente, para fora. E assim terminou a partida, com a vitória iraniana e a desclassificação da Dinamarca. Por essa atitude, ambos acabaram recebendo o prêmio Fair Play por jogo limpo. Sua atitude inesperada mostrou dignidade e honestidade, constatando... Por que a Dinamarca é o país menos corrupto do mundo? O que você faria na situação dele? Um tempo atrás, vimos o Rodrigo Caio tomar a atitude correta e ser criticado e contestado, principalmente por seus companheiros e torcedores. O pior é que o outro envolvido na jogada, pouco depois, passou pela mesma situação. Não aprendeu a lição recebida. Faça o correto. Jogo limpo. Fair Play. Grande abraço a todos. Seja melhor sempre.